Música Vejam irmãos, vejam que forte o vídeo que o Papa Francisco enviou para a Aparecida do Norte. Maria se faz de escada para que Deus desça, dá a ele a possibilidade de descer e se fazer homem como nós, disse o Papa Francisco em uma mensagem enviada aos participantes do 16º Congresso Mariológico em Aparecida em São Paulo. Ela é a mãe, foi ela quem possibilitou que Deus fosse Deus conosco e acrescentou. Francisco enviou a mensagem em vídeo para os participantes do Congresso promovido pela Academia Marial de Aparecida. O evento começou no dia 1º e segue até domingo dia 4 com o tema a Mariologia do Papa Francisco. Ao saudar os participantes do Congresso em Aparecida, o Papa Francisco destacou que aí está a mãezinha, forma carinhosa como os católicos se referem a Nossa Senhora. Olhem para Maria, olhem para a mãe de Jesus. Ela precisou de uma mãe e, por isso, pediram permissão a esta jovem. Se ela se atreveria a ser mãe, aí tudo começou, disse em um vídeo divulgado por um site católico. Segundo o Papa, Maria foi quem pavimentou a estrada para que se pudesse caminhar. Ao mostrar um quadro da Virgem Maria com o menino Jesus, O Papa destacou que a imagem de Jesus está vindo e Deus, que tem a plenitude da lei em uma mão, mas também é homem e tem que segurar no manto da Virgem Maria para não cair e vai descendo com as mãos da Virgem Maria que servem como escada. Disse ele, esta é a Maria que nos traz Jesus. Ela tornou-se possibilidade a escada para esta descida de Jesus, que é Deus, e o trouxe a nós. É a mãe, acrescentou. O Papa exortou os participantes do evento a não se esquecerem de que Maria é a mãe. Seja o que for que aconteça na vida de vocês, olhem para a sua mãe, disse ele. Legenda Adriana Zanotto